Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, o único canal de todo o YouTube, onde tem um cara ruim de FIFA, o que era ruim e vem melhorando, se aventurando no lendário, beleza? Então, antes de irmos para o vídeo, já deixa aí aquele seu like marotíssimo, já compartilha o vídeo com todos os seus amigos e pare de perder tempo e se inscreva no canal se ainda não forem inscritos, beleza? Se quiser, inscritos? Não, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos, né mano? Se quiser trocar ideia comigo, me adiciona lá nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição, beleza? Bora lá para o vídeo de hoje, taca aquela intro aí, meu irmão! Rapaziada, é o seguinte, vamos começar o vídeo de hoje dando uma olhada na tabela aqui, ó, 74 pontos para Lásio contra 71 de Juventus Internacional. Detalhe que as duas equipes estão com 36 jogos e a Internacional está com 35, vamos fazer o nosso 36º jogo hoje. A gente vai jogar aí contra o 19º colocado na tabela e o pior ataque do campeonato. Espero não ser surpreendido por um time assim, né mano? O pior ataque do campeonato só falta, né mano? Só falta. E o segundo jogo a gente vai jogar aí contra o Napoli, beleza? Opa, errei aqui. Então é o seguinte, molecada, a gente vai jogar em casa, é um fator a mais para a gente sair com a vitória. Porque, pô, em casa contra o 19º, que está na zona de rebaixamento, a gente tem que ganhar, né rapaziada? Eu vou de uniforme número 1 em casa, eles vão de uniforme número 2. A equipe que vai a campo, todos vocês já conhecem, está ali na tela, lendário. Cinco minutos, o tempo está bom, eu estou aqui, bora para o jogo. E o time visitante, Caio Ribeiro, que tem o pior ataque do campeonato, vai enfrentar o melhor ataque do campeonato. Espero que pelo menos a defesa deles esteja num bom dia, Tiagão. Se não, vem goleada por aí. A Inter, animou a torcida com uma bela atuação em casa e ganhou na última rodada, enfrentando o Chievo. Foi um grande jogo e vencer por 3 a 2 dá muito moral. Para mim o time é favorito para ganhar novamente. Os dois times em campo, rapaziada, olha aí o Mito Mauro e Cardi, a bola é nossa, vai rolar a bola para o primeiro tempo, 0 a 0, vamos Inter. Olha o Pulisicic passando, a bola é para ele. Nossa senhora, que isso, nossa, pelo amor de Deus, eu vou embora, não vou jogar mais. Não vou nem jogar mais. Se aparecer o drible... Ah, cara, ó, mano, é que bateu, não fez a curva que eu queria ali, mandar ali no segundo pau, mas eu quero ver aqui, cara. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês, que eu acho que ele deu o corte e a bola foi embaixo das pernas ainda, velho. Se liga nesse lance, rapaziada, do Pulisicic. Dá uma olhada, ó. Embaixo das pernas, mano do céu, que que é isso? Que que é isso, Pulisicic? Olha lá, molecada, ó. Olha aí, rapaz do céu, que jogadaça do Pulisicic, mano. Você já imaginou se essa bola entra, cara? Eu queria mandar ela ali no segundo pau, mas não deu certo. Pulisicic, você é forgado, cara, você é muito forgado, mano. E, molecada, olha o time adversário vem chegando. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Que isso, cara? Nossa, o louco, que moscada que eu dei na defesa aqui, mano. Os caras chegaram aqui com o Diogo Jota. Chegou batendo de perna esquerda ali. Ainda bem que essa bola foi para fora. Olha o Vecino, fez a jogada aqui com o Brusovic. Olha o Mauro Icardi partindo. A bola é para ele. Vai, Mito. Fez o corte e trouxe para o meio. Bateu bonito. Tá lá, moleque. Mauro Icardi, seu Mito. Mais uma jogadaça do Mito. Mauro Icardi abrindo o placar para a Internacional aqui. Aos 34 minutos do primeiro tempo. Olha que bolão. Nossa, velho. Que lançamento foi esse do Brusovic? Mauro Icardi cortou a marcação ali. Sentou o pé de perna direita. Olha lá, olha, olha. Aquela paulada. Aquele chute bonito. Para abrir o placar é 1 a 0, rapaziada. Olha a jogada. Mauro Icardi com o Nainggolan. A defesa tentou tirar, não conseguiu. Nainggolan, bateu no cantinho. Gomes cai ali para fazer a defesa. Era o segundo gol da Internacional ali. Logo após a jogada do Mauro Icardi, rapaziada. Olha, bateu bonito no cantinho. Bola baixa. Essas bolas rasteiras aí são difíceis para o goleiro pegar, hein, mano. O Gomes fez uma bela defesa agora aqui. E salvando o time do Spock tomar o segundo gol. Olha aí, o escanteio. A bola vai sobrar. Vai sobrar com o Pulisic. Vai, Pulisic. Olhou ali a posição do goleiro. Tentou bater para o gol. É novo escanteio para a Internacional. Internacional e não sai do ataque, molecada. Bola na área. Quem está lá é o vecino. Subiu. Tira de lá a zaga. Bola sobrou aqui com o Politano. Olha ali o Brozovic pediu. Passou o Brozovic. Trouxe para o meio. Vai cruzar. Vai pegar o... Nossa, o vecino livre para fazer o segundo gol da Internacional. Vamos do céu. Que maravilha de resultado para a gente levar aqui para o vestiário, hein, rapaziada. Se liga só. Essa jogada. Olha que cruzamento. Achou ali. Bonito. Bonito. Sozinho. E pegou de primeiro o vecino aqui. O camisa 8 da Internacional. E mandando a bola para o fundo do gol. É 2 a 0, rapaziada. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2 a 0 para a Internacional. E um placar, digamos assim, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem o que reclamar do resultado, não. 2 a 0 está excelente para o primeiro tempo. Se liga só. Os caras deram uma finalização para o gol. Que foi aquela que levou perigo para o lado de fora. A Internacional vem jogando muito melhor com sete finalizações. 4 a gol e acertando duas. 50% de aproveitamento da Internacional aí, molecada. Como o jogo está tranquilo, rapaziada. Eu vou tirar o Mito. Vou colocar o Lautaro. Vamos deixar o Mito descansar. Vou colocar aqui o João Mário que está mais descansado no lugar do Naingolã. Vou deixar o Brozovich e o vecino. E o Politano vai sair para a entrada do Sancho, rapaziada. Vou deixar o Perisic descansar ali também, beleza? Essas são as nossas substituições aí para o segundo tempo. Bora lá. 2 a 0 Internacional. Brozovich fez a jogada com o Ferlamendi. Olha o Sancho. Olha o Sancho, rapaziada. Olha o Sancho subindo. Subiu na velocidade. Vai buscar alguém ali na área. Nossa, vecino. Que domínio, hein? Que domínio, vecino. Olha aí. O João Mário tentou tirar da marcação para bater, cara. Foi desarmado ali. A bola vai sobrar aqui, tranquila, com o Delete. Molecada, a jogada dos caras nas costas saiu. Vamos tirar, vamos tirar. Ai, 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 ai. Sobe o vecino. Isso. Ah, moleque! Não acredito que eu tomei esse gol, cara. Putz. Tomando o gol dos caras aqui, velho. Pior ataque. Pior ataque no campeonato. Conseguiu fazer gol aqui, velho. É, moleque, cara. Eu falo com vocês, velho. O cara ruim. Vocês falam que o cara ruim não é ruim, mas o cara ruim não quer sair de mim. Olha lá. Mano. Nossa, no cantinho. Não tinha nem como. Randonovitch nem que fosse Superman chegava nessa bola. 2 a 1, rapaziada. Vamos tentar fazer mais um. Vamos manter o resultado, cara. Eu quero é 3 pontos. Rapaziada, olha aí o escanteio aos 84 minutos. Pelo amor de Deus. Nossa, ainda bem que foi lá do outro lado, passou por todo mundo e o Ferlan Mendy ainda deixou essa bola passar, hein, mano. Vai, 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 vai. Boa, Vicino. Boa, Vicino. Boa, boa, boa. Cristian Pulisic. Mandou a bola. Lautaro. Nossa, tá apertado. Tá sozinho no meio de dois. Ai, caramba, mano do céu. O time vem pra cima no finalzinho, rapaziada. A gente tem que ficar muito esperto. Tira Brusovic. A bola sobrou ainda com os caras. Ah, não acredito. Nossa, ainda bem que o Randonovic fez essa defesa, velho. É aquela coisa clássica. Você tira a bola, bate no cara e rebate. Aí você tira de novo a bola, bate no cara e rebate. E sobra pra alguém finalizar pro gol, cara. Meu Deus do céu. Escanteio pros caras. Ai, 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 ai. Boa, Mito. Afasta a zaga. A bola. Vai outra. Meu Deus do céu. É outro escanteio pros caras. Finalzinho. 90 minutos, rapaziada. A Internacional se segura do jeito que dá. Tira daí. Boa, molecada. Vamos se segurar aqui, rapaz. Isso. Lautaro Martínez voltou pra ajudar a defesa. Olha o Sancho ali atrás também. Ai, João Mário. Isso. Vamos atrasar esses caras aqui. Vamos atrasar o ataque deles. Boa. Segura. Vamos segurar. 92, moleque. O juiz não acaba. Boa. Ai, Lautaro. Boa. Delict tira de lá. É final de jogo, rapaziada. No aperto, no final. Conseguimos os três pontos, molecada. Orra. O time parece o time adversário. Eu não sei como é a pronúncia desse time. Deixa aí nos comentários pra me ajudar aí. Não sei se é Spau. Sei lá como é que fala. O nome desse time aí. Deixa nos comentários aí pra mim. Pra me aprender aí. Beleza? Mano, os caras gostaram do jogo no finalzinho aí. Vieram pra cima com tudo. Com tudo, rapaziada. Ainda bem que conseguimos sair com a vitória aí. Com os dois gols aí de Mauro Icardi e Vecino. Beleza? 13 finalizações contra 4. Se liga aí, cara. Jogamos pra caramba. Então, se liga aí, rapaziada. Fizemos a entrevista coletiva aí. Pedimos pros jogadores serem conscientes e usarem a cabeça. Nada de ir pra cima com tudo. Vamos ficar esperto. Porque eu vou mostrar pra vocês já já aqui como é que tá o campeonato, cara. O campeonato agora ficou mais show de bola, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se liga no campeonato aqui, rapaziada. Olha a tabela do campeonato aqui. Internacional empatada em pontos aqui com a Lazio. Lazio com 74 pontos. Internacional também. 71 pontos pra Juventus e 63 pra Torino. Então, a briga tá aí entre Juventus, Internacional e Lazio, molecada. Mano, o campeonato tá em boladaço. Tá em boladaço. E é o seguinte. A gente vai jogar contra o quinto. Contra o quinto colocado da tabela. Temos um jogo agora contra o Napoli, molecada. Ou seja, não é um jogo fácil. É um jogo difícil. Vamos jogar contra o Napoli e a Lazio. Vamos ver a Lazio aqui. Contra quem que a Lazio vai jogar, cara? Nós temos um jogo contra o Napoli agora. E a Lazio vai jogar contra o Bolonha, molecada. Que tá ali na décima segunda posição. Não é um jogo fácil pra nenhum dos dois. Mas vamos dizer assim que pra Lazio vai tá um pouquinho mais tranquilo, né, mano? Napoli. Napoli é embaçado, né, cara? Napoli é embaçado. Então, é isso daí. A gente vai jogar contra a Napoli. Fora de casa. Bora lá. Vamos selecionar o uniforme aqui. Eu vou deixar assim, cara. Uniforme número 2. E o deles, velho. Vou deixar o uniforme número 1. Vamos colocar o número 2. Vou colocar o número 2 também, cara. O número 2 deles tá bonito pra caramba, velho. Eu vou começar diferente o time aqui, molecada. Vou atrasar o Naingolana aqui no lugar do Vecino. Aquela alteraçãozinha de praxe nossa. O João Mário vai começar jogando. E o Piri City também vai começar. Piri City, ele tá um pouco cansado aqui. Eu vou colocar o Keita Balde. Beleza? Nosso time vai assim a campo. É fora de casa. É lendário. Deu cinco minutos. O tempo tá bom. Vamos torcer aí pra que consigamos somar mais três pontos. E, cara, quem sabe o Elasio aí tropece, perca aí. E assumimos a liderança ainda nesse vídeo. Simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. E aí Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Laico. Ele tem aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá Thiago. Tá na baga lá. Hoje tem, hoje tem o time do Caio Ribeiro. Napoli e Internacional. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje. Um jogo bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidido nos rivais. Um ponto fora de casa hoje valeria ainda mais do que o normal. Um empate. Coloca o time na liderança da liga. E o trabalho humano inteiro depende dessa reta final da liga. Se o time virar líder hoje, vai ganhar confiança demais pra lutar pelo título. A vitória em casa no jogo passado vai ser uma boa motivação pra eles. O time tem que aproveitar um bom momento. Foi uma vitória de 2x1 que mostrou as qualidades e os defeitos do time, Thiago. Meu convite pro jogo de hoje é um empate. Os dois times aí se cumprimentando, rapaziada. Vamos para o jogo. Início de primeiro tempo. 0x0 a bola deles. Olha o Naingolã. Trouxe aqui que Itabalde. Vai João Mário, vai João Mário. Que Itabalde passa alguém, pelo amor de Deus. Isso, boa garoto, boa. Vamos, 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 vamos. Quem sabe, quem sabe. Trouxe pro meio que Itabalde vai bater. Sobrou pro Icaide, bateu. Sobrou pro João Mário, bateu. Nossa Senhora, finalmente. Finalmente. O bate e rebate nos favoreceu. Mano. Ô, louco, FIFA, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu vou levantar pra ver se não tá chovendo, velho. Olha lá, cara. Batemos uma vez, sobrou pro Icaide. Batemos duas vezes, sobrou pro João Mário. Que ir pro fundo das redes do Nápoles. Abrindo o placar 1x0 Internacional. E João Mário entrou bem pra caramba. Bate e rebate, moleque. 1x0 Internacional. Molecada. Olha a jogada da Internacional saindo. Nossa, tirou de lá a zaga. Internacional ainda permanece aqui no ataque. Versalhe com o Keita Balde subiu. A bola é pra ele. Vai trazer pra linha de fundo. Tá muito marcado. Fez o corte em cima do zagueiro. Cruzamento na área. Maricardinho é cabeçado. Gol! Vai, Inter. 2x0, moleque. No primeiro tempo, de novo. 31 minutos. 2x0 pra Internacional. Mano, é todo mapa. Ele não esperava isso, não, cara. Não esperava isso, não. Delícia na jogada do Keita Balde. Ia cruzar, tava marcado. Fez o corte e trouxe pra dentro. Olha lá. Achou. O Mauro Icardi cabeceou alto. Mano, na gaveta. Na gaveta. 2x0, Inter. Mauro Icardi e João Mário, cara. Olha uma falta perigosa. A gente já viu que a gente pode tomar gol de lá do meio de campo. De falta assim, molecada. Tira de lá. Olha, velho. Tira, 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 tira. Pelo amor de Deus. Vamos deixar os caras chutar agora no finalzinho, não. Olha quem tá lá atrás, mano. Mauro Icardi. Ajuda a defesa ali. Uh, rapaziada. A bola ainda ia sobrar com eles ali. Mas o juiz decide encerrar o primeiro tempo. Muito bom pra Internacional aqui, ó. 2x0. Maravilha de resultado. O Mauro Icardi tá aí, ó. Três tentativas a gol. Um gol. João Mário também fez o gol ali aos 11 minutos de jogo. Mano, cinco finalizações contra uma. O Napoli tem ali a maior posse de bola. Mas quem tá sendo mais efetivo até o momento é a Internacional. Brozovic, rapaziada, tá cansadaço. Vou colocar o Vecino ali no lugar dele. O João Mário também tá bem cansado. Mas vai ficar que tá jogando muito, cara. Bora lá pra esse segundo tempo, então. 2x0. Rola a bola. A bola é nossa. Olha o Vecino. Que bolão. Que bolão pro Perisic. Perisic trouxe pro meio. Vai bater. Bateu. Eu não entendi agora se foi escanteio, se foi defesa ou se eu chutei pra fora, cara. A bola foi defendida pelo goleiro, molecada. É escanteio aqui pra Internacional. E vem aí a bola procurando na Ingolan. Tira de lá a zaga. A bola sobrou aqui com o Scriniar. Mandou a bola pro Perisic que já mandou pra área. Olha o Na Ingolan. Nossa, meu Deus do céu. Que chute que o Na Ingolan acertou, cara. Que chute foi esse? Ah, não, cara. Tá aí, ó. O melhor ataque se confirmando. O melhor ataque do campeonato. Que isso, cara. Olha essa bola, mano. Mas que isso, hein, Na Ingolan? Que isso, hein, Na Ingolan? De primeira, você me manda essa bola lá no cantinho, cruzada. Olha aí, cara. Se liga, meu Deus. Que finalização do Na Ingomito. 3x0 Internacional, molecada. Na Ingolan sai jogando rápido aqui com o João Mário. Olha lá. Perisic subiu na velocidade. Tá muito marcado. Fez o corte. Vem trazendo a bola pro meio. Tem aqui o Na Ingolan subindo. A bola é pra ele. Mauricardi esperou. Passou, recebeu. Nossa, que defesa maravilhosa do defesa. Nossa, que isso, cara. O goleiro salvou bonito agora. Olha aí o gol. Mauro Icardi deu um tapinha. Nossa, que reflexo do goleiro, cara. Que reflexo maravilhoso. Evitou aí o quarto gol da Internacional. Jogada curta com que Itabaldé trouxe ali pro meio. João Mário tá atrás. Recebeu. Bateu pro gol. Bateu em cima da marcação. Olha aí a zaga quase se complicando ali, molecada. Caraca, né? Quase que a gente toma o gol. Caraca, mano. Aí o João Mário entrou o Lautaro. Agora eu quero ver a Nápoles segurar o contra-ataque rápido da Internacional. Aqui pro Lautarão lá no meio, bicho. Lautaro é mito. Lautaro é mito. A bola com o Skriniar. Olha ali. Não era aí, né? Não era aí, né? Mas beleza, deu certo. Lautaro. Bola vai lá em cima. Felicite. Fernandes subiu. Tem uma avenida. Tem um espaço enorme. Mas tá cansado. Opa! Carrinho por trás. É falta. E o juiz aponta o pênalti. Aponta pênalti. Olha o juizão, rapaziada. Eu nem sei. Eu pensei que tinha sido fora da área. Mas pelo jeito foi pênalti. Vamos ver aqui. Eu quero ver se vai mostrar novamente aqui. Vai dar cartão. Primeiro vamos ver. Aí, cartãozinho amarelo. O Gumalo. Toma o cartãozinho aí. Ó, ó, ó. Foi realmente dentro da área. É penalidade máxima, rapaziada. Uma excelente chance pra Internacional aqui. Eu queria só saber. Mandar essa bola mais alta. Mas enfim. Vamos bater no cantinho ali. Mauricardi. Bateu bonito. Tá lá. Tá lá. É quatro. Quatro. É goleada da Internacional em cima do Napoli. Mano, o Mauricardi deixa dois. A gente tá chegando na artilharia com o Mauricardi ali, hein, mano. Cristiano Ronaldo. Papai CR7. Tava lá na frente, tava lá na frente, mas eu não sei não, cara. Eu acho que o Mauricardi tá chegando, hein, mano. Tá chegando. Papai que não fica esperto que o Mauricardi chega lá. Olha, bateu bonito dessa vez, cara. Mas eu não sei como é que faz pra bola ir mais alta não, cara. Mas ele bateu bem no cantinho, cara. Essa bola aí é indefensável. Estufou a lateral da rede ali. Essas bolas são indefensáveis pros goleiros. Mesmo que ele tivesse pulado, provavelmente não pegaria. 4 a 0, um rapaziada. Uma goleada da Internacional aqui em cima do Napoli. Tem que ter um gol assim, né, mano? Tem que ter um gol assim, senão não é modo carreira do bairro, cara. Meu Deus do céu. Liga aí, rapaziada. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Tem que ter um gol assim no modo carreira. Tem que ter um gol assim no episódio. Se não, não dá, né, velho? Ó. Olha aí. O Fernandes chutou, sei lá o que ele chutou ali. 4 a 1, molecada. Pô, meu amor de Deus. Vamos dar uma olhada aqui se a gente tem mais alguma substituição. Coloquei o Lautaro e tudo mais. Eu vou colocar o Delict. Tá muito cansado. Vamos colocar o De Vridi aqui pra jogar. Beleza, tem. Tem mais uma. Olha o Icardi. Arrumou um bolão pro Lautaro. Vai entrar aqui. Bateu pro gol. Nossa, passa tirando tinta. Mas eu não sei não, hein. Juiz. Ah, teve falta. Bom. Carrinho perigoso ali em cima do Lautaro Martínez. Molecada, agora a gente tem uma bola boa pra cobrar aqui com o Brozovich. Com o Brozovich. Brozovich não. Desculpa. Perisic, rapaziada. Perisic vai cobrar. Partiu Perisic. Partiu. Bateu. Passou perto de novo. Cara, tá faltando aquele golzinho de falta aqui nesse modo carreira, né, mano? Olha, o Perisicite cobrou bem aí, ó. Mas a bola passou por cima do gol. É tiro de meta. 4 a 1, rapaziada. Já não dá mais tempo de mais nada. Eu acho que vai apitar o final de jogo. Vamos, Juiz. Apita aí, cara. Não dá mais tempo pros caras fazerem nada. Se bobear, dá tempo de não fazer mais um ainda. Final de jogo, rapaziada. É, ó, a galera entra correndo ali, ó. Os reservas entram correndo ali. O Paco Lemora com o time titular, molecada. 4 a 1. Que goleada em cima do Napoli. E agora eu quero ver a tabela, moleque. Eu quero ver a tabela. Na Ingolã com a nota 9. 13 finalizações contra 5, cara. Os caras tiveram aí 10% a mais de posse de bola, mas é visível que não fizeram nada. Então é o seguinte, rapaziada. Vamos dar uma recapitulada rápida aqui de como é que está sendo aqui a nossa temporada. E o que que a gente... Próximo jogo a gente vai jogar a final contra a Roma da Copa Nacional, beleza? Mostrar aqui pra vocês, ó. Nas oitavas de final ganhamos de 1 a 0 do Cagliari. Nas quartas de final ganhamos de 2 a 1 do Livorno. Na semifinal não tá aparecendo aqui. Eu não sei se tá carregando. Sei lá o que aconteceu. Deu algum pau. Vamos ver aqui. Realmente não vai aparecer. Mas na semifinal nós pegamos, se não me falha a memória, a Juventus. Nós conseguimos dar uma paulada aí também. Conseguimos uma boa vitória. E a final a gente vai jogar aqui contra a Roma já no próximo vídeo, beleza? Ainda temos aqui a UEFA Champions League. Nós nos classificamos em segundo no mesmo grupo de Barcelona e Tottenham. Nas oitavas de final, rapaziada. Nas oitavas de final, rapaziada. Nós pegamos aí o Locomotive Moscou. Ganhamos no agregado aí por 4 a 2. Nas quartas de final ganhamos o agregado em cima do Liverpool por 3 a 2. Foi o jogo, acho que, mais difícil que pegamos aí na Champions até o momento. A semifinal também não está aparecendo. O FIFA, sei lá, tem hora que, né? Já é a segunda semifinal que a gente vai ver aqui e o negócio não carrega, não aparece. Maravilha. Muito obrigado, FIFA. E a final a gente vai jogar contra o Barcelona, rapaziada. A final, então, da UEFA Champions League vai ser contra o Barça. E na Série A Team, continuamos empatados com o Alásio aí em 77 pontos, molecada. 77 pontos, 37 jogos para cada um dos dois. 25 vitórias da Internacional e 23 da Alásio. 2 empates da Internacional e 8 da Alásio. 10 derrotas, cara, da Internacional e 6 da Alásio. Mano, o campeonato está muito embolado. Juventus deu uma quedinha ali, ó. Então, está complicado para Juventus. Está complicado para Juventus. O negócio aqui vai ser Alásio e Internacional e 77 pontos as duas equipes. Aquela que perder primeiro e a outra ganhar. Mano, vai ser bicho feio. A gente tem que ganhar todas agora as partidas aqui da Série A Team. Obrigado. A gente vai ter que ganhar, cara. Tem que ganhar aqui se a gente quiser continuar com esse sonho de sermos campeões aqui da Série A Team. Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, não se esqueça. Deixe aí aquele seu like. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, para de perder tempo e se inscreva, beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos. E se quiser trocar uma ideia comigo, me adiciona lá nas redes sociais. Os links das redes sociais estão todos na descrição. É só clicar, você vai ser redirecionado para a minha rede social sem trabalho algum. Lembrando que eu uso mais o Instagram. Beleza? Grande abraço do Marshall. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL